Nosso assunto agora é economia, saiu a pesquisa do IBGE sobre a taxa de desemprego no Brasil. O índice recuou para 11,6% no trimestre encerrado em novembro. O Instituto aponta que 12 milhões e 400 mil brasileiros se encontram fora do mercado de trabalho. No levantamento anterior, eram 12 milhões e 900 mil. O dado divulgado hoje representa o menor índice de desempregados desde janeiro de 2020, pouco antes de começar o Fique em Casa, ordenado por governadores e prefeitos. Um minuto e meio, Zé? A arrecadação aumentou. O número de notas fiscais eletrônicas também, que é um bom sinal antecipado, também dá indicações de que o comércio está agindo, está agitado. Ninguém emite nota fiscal, ninguém paga impostos se não realizou negócios. E agora esse resultado positivo de redução do desemprego. Essa é uma redução do desemprego. Olha, o momento não é bom. Houve uma grande dificuldade, né? Tiveram a ideia de fechar o mundo. Não é só o Brasil. Muita gente acha que a pandemia é uma coisa do Brasil e criada pelo presidente Bolsonaro. Mas fecharam o mundo. E aqui no Brasil, os governadores e prefeitos, mesmo contra a vontade do presidente Jair Bolsonaro, decidiram fechar e agora chega a conta, ou seja, as consequências. O Brasil, há um alto índice também de informalidade. Não significa que todos estão desempregados, né? Mas também estão agindo por conta própria. Agora, um dado que preocupa e que reforça essa dificuldade momentânea, que é exatamente a queda da massa salarial. Os trabalhadores estão ganhando menos, né? Mas pelo menos aí uma boa notícia do desemprego caindo e a melhoria na arrecadação.